Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar como você pode fazer para parecer mais jovem por mais tempo. E nesse vídeo também eu vou falar a minha idade, porque tem uma galera aí que às vezes eu pergunto antes, ah, quantos anos você tem, quantos anos você tem? Eu já falei algumas vezes, mas sempre tem gente perguntando, então nesse vídeo eu vou falar a minha idade, mas eu vou falar lá no final. Mas antes, deixa aqui nos comentários quantos anos você acha que eu tenho. Coloca aqui nos comentários. E não vale adiantar o vídeo para chutar não, beleza? Coloca agora aí. Vai lá, vou dar um tempo pra você colocar. Se você tá aqui no canal, caiu de paraquedas, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos lá, que eu vou dar sete dicas aqui de coisas que eu faço, algumas coisas eu sempre fiz, outras eu comecei a fazer depois, mas eu vou contar tudo aqui pra vocês, beleza? Primeira coisa é cuidar do pescoço e do colo, porque não adianta você só cuidar do rosto, porque, né, com o passar do tempo, seu rosto vai ficar ali, né, bem cuidado, mas se o seu pescoço e o colo não tiver, não adianta que você não vai conseguir parecer mais jovem. A ideia aqui não é você ficar disfarçando a idade, não, porque eu acho isso bobeira. A ideia é você se sentir bem com você. Pescoço, né, é isso aqui. Colo, pra quem não sabe, é essa parte aqui entre o pescoço e o peito. Então, essa parte aqui é o colo. Então, é importante você cuidar. Primeira coisa é usar protetor solar. Protetor solar é o melhor aliado pra quem quer ficar com a pele, né, não ficar com a pele toda enrugada, a pele toda ferrada, toda manchada. O protetor solar é a melhor opção. E protetor solar, como alguns de vocês têm dúvidas, protetor solar, ele tem que ser usado todos os dias. Mesmo em dias nublados, você tem que usar o protetor solar, porque, né, o dia tá nublado, mas os raios solares estão ali. O sol tá lá em cima. Das nuvens, o sol tá lá. E os raios, que são os raios UV que fazem mal à nossa pele, mal no sentido de causar esse envelhecimento, eles estão passando pelas nuvens. Então, você precisa usar protetor solar. E aí, se você trabalha em lugar fechado, em escritório, com iluminação, igual essas aqui que eu uso, a softbox, ou direto com computador, tela de celular, é extremamente importante que você use protetor com cor. Mas pra esse vídeo aqui não ficar longo, já tem um vídeo aqui no canal que eu explico o porquê que é extremamente importante você usar protetor com cor. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vou deixar o card aqui em cima. E a outra coisa é o seguinte, todos os produtos que você for usar no rosto, você usa no pescoço e no colo também. É interessante, você vai lavar o rosto? Você lava o rosto, lava com um sabonete pra pele oleosa? Você lava o pescoço, lava o colo. Ah, você vai passar hidratante? Você vai passar no rosto, no pescoço e no colo. Você vai passar um sérum, você vai passar no rosto, no pescoço e no colo. Tudo que você for passar no rosto, você passa no pescoço e no colo também. Segunda dica, eu acabei já falando aqui junto com a primeira, que era usar protetor solar. Acabei falando tudo em uma só. Mas vou reforçar aqui, usar protetor solar, gente, é extremamente importante. Beleza? Então, foi a dica dois que eu acabei falando junto com a três. A terceira dica aqui é você usar óculos de sol. E aí você fala, cara, Tiago, como assim usar óculos de sol pra parecer mais jovem por mais tempo? Por que isso? Eu vou te explicar o porquê. Quando a gente tá num dia muito claro, a gente, quando não tá com óculos de sol, o que a gente faz quando a gente tá no rosto? Começa a fazer assim pra conseguir ficar com o olho aberto, com a claridade. E no que a gente começa a franzir o rosto, você vai fazendo várias marcas de expressão no teu rosto. Aqui, no olho, na testa, aqui no meio, que se chama glabela, que tem muita gente aí que, às vezes, fica fazendo assim. E aí tem aqui no meio, pode reparar, tem uma galera que aqui no meio, ó, tem mó marcão porque fica não usar óculos de sol. Então, no que fica franzindo o rosto, olha, você vai enrugando o rosto inteiro. O meu provavelmente não tá enrugado porque, né, eu faço aplicação de Botox, então a testa não enruga porque é isso que o Botox faz. Inclusive, tem vídeo aqui no canal eu mostrando a aplicação de Botox, pra que serve o Botox, então tá tudo aqui na descrição, tá tudo aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada, mas pegou a ideia aí, né? Por isso que é importante você usar um óculos de sol, pra você não ficar franzindo o rosto. E com o tempo, essa, essa, isso tudo aqui que você fez vai virar linha de expressão, que vai virar uma ruga. Ou várias rugas. Quarta dica é usar óculos de grau. Se você precisa usar óculos de grau, você tem que usar pelo mesmo motivo do óculos de sol. Quando você não tá com óculos de grau, você quer enxergar alguma coisa longe, ou tá forçando pra ler alguma coisa no celular, na televisão, o que a gente faz? A gente aperta o olho. A mesma coisa que a gente faz com a gente, quando a gente tá no sol, sem óculos de sol, a gente faz quando a gente tá sem óculos de grau. Então, por isso, é extremamente importante você usar óculos de grau, se você precisa usar, beleza? Se você foi lá no oftalmologista, na verdade, se você não foi no oftalmologista ainda, mas você sente que você tem dificuldade pra enxergar as coisas, vai, porque provavelmente você precisa usar óculos. E aí você usa o óculos, beleza? E aí, gente, se você não curte usar o óculos, você pode usar lente, enfim. Existem, primeiro que existem várias armações de óculos iradas aí que dá pra tu usar, que não vai atrapalhar no teu visual, mas se mesmo assim você não curtir, parte pras lentes de contato. Mas o lance é você não ficar franzindo o rosto pra enxergar, porque com o tempo vai virar linha de expressão e depois vulga. Quinta coisa que eu coloquei na lista é beber bastante água, e se hidratar. Teve uma época que eu tava com um péssimo hábito que eu tava trocando a água por suco. E isso tá errado, porque o suco, ainda mais se for suco de caixinha, tem sódio, um monte de troço ali que não faz tão bem pra saúde. E aí, a água pura é a melhor coisa que o nosso corpo precisa. E aí, de repente, você pode estar se perguntando, pô, mas beleza, o que que tem a ver a água se hidratar com parecer mais jovem por mais tempo? Gente, eu vou pegar o exemplo aqui da uva. A uva passa. Você sabe como que a uva passa ela é feita? Essa aqui é a uva passa. Ela é feita como? A gente pega uma uva normal, e aí a gente deixa ela desidratar. Geralmente, tem a galera que às vezes bota na geladeira, com pano ou com papel. Enfim, existem várias formas de você fazer essa uva passa, mas todas essas formas incluem você deixar a uva passa desidratar. Ou seja, ela perder toda a água que ela tem ali dentro, então ela vai enrugando, 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 até ela se transformar na uva passa. E aí, é exatamente isso que vai acontecendo com o nosso corpo, se a gente não se hidrata com frequência, e não se hidrata com a quantidade de água que o nosso corpo está precisando. A nossa pele, ela vai começando a ficar ressecada, ressecada, e vai ficando igual a uva passa. Então, tá vendo a uva passa? Grava essa imagem aí na tua cabeça, toda vez que te der preguiça de beber água, ou você começar a achar que você está esquecendo de beber água, lembra aí que você precisa beber água. O que eu tenho feito para criar esse hábito? Toda vez que eu vou para a academia agora, eu levo uma garrafa de um litro e meio, e durante o treino, eu bebo aquele um litro e meio de água, porque faz bem beber água durante o treino, já tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso também. É extremamente importante beber água durante o treino. E aí, mas aí eu junto as duas coisas. Durante o treino, eu tomo esse um litro e meio, se acaba o treino e eu não bebi a água toda, eu viro a água toda quando termino o treino, e aí já foi um litro e meio de água que eu tomei ali só no treino. E aí, durante o dia, eu vou bebendo mais um litro e meio, e a minha meta é beber três litros de água por dia. Existe uma conta que a gente faz para saber quanto de água o nosso corpo precisa. Essa conta é feita pela nossa altura e pelo nosso peso. Eu não lembro direito como que é essa conta, mas se você sabe como é, deixe aqui nos comentários como que faz essa conta para ajudar a galera aí, e também me lembrar, porque eu não lembro como é que faz essa conta, beleza? Então, deixe aqui nos comentários. Sexta dica é você fazer aplicação de Botox a partir dos 20 anos. E aí você pode estar se perguntando, caraca, Thiago, 20 anos é muito cedo. Calma que eu vou te explicar. O que acontece? Muita gente acha que o Botox é feito só para resolver o problema ali, quando o seu rosto já está todo marcado, cheio de vinco, cheio de linha de expressão. Claro que nesse momento ele pode ajudar a dar uma paralisada ali e não continuar marcando a tua pele. Mas a melhor forma de você usar o Botox é como prevenção. Pelo menos é o que eu sugiro, é o que eu costumo fazer. Eu uso como prevenção. Por quê? O que acontece? No que você vai fazendo as expressões, você começa a marcar a tua pele. Com o tempo, a sua pele vai fazendo um vinco, vai ficando uma linha, e com o passar do tempo, essa linha vai se transformando numa ruga. Então, depois que ela se transforma numa ruga, para você fazer ela sumir do seu rosto, você tem que aplicar o Botox e você tem que aplicar o ácido hialurônico para preencher aquela ruga, para preencher a linha que fez aqui, ou aqui na testa, ou aqui do lado, enfim, você precisa preencher aquela ruga, porque marcou tanto que ficou o vinco. Aí você usa o Botox, não mexe mais, mas o vinco fica ali. Então você precisa preencher para o rosto ficar liso de novo. Se você usa o Botox como prevenção, você não deixa o seu rosto marcar, não deixa ali a linha de expressão ficar profunda e se transformar numa ruga, porque você já paralisou o músculo quando ele está reto. Então, por isso, é indicado usar o Botox como prevenção e os dermatologistas indicam a idade para começar a usar a partir dos 20 anos. Não estou dizendo que com 20 anos você vai precisar. Pode ser que você vá numa consulta e o dermatologista olhe, de repente, o seu tipo de pele e fale, não, você não precisa, vamos esperar mais um pouquinho. Mas pode ser que com 20 anos já seja interessante você usar, porque cada pele tem a genética e aí é interessante você fazer uma consulta com o dermatologista antes, óbvio, né, que ele vai aplicar, ou o dentista, tem dentista também que aplica Botox, mas enfim, o profissional que vai aplicar o Botox, se for um profissional sério, vai saber te instruir. Sétima dica é ter uma rotina de cuidados com a pele. Eu não vou me cansar de falar isso aqui com vocês, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, porque, gente, o segredo para a gente ter uma boa pele é ter uma rotina de cuidados com a pele. Não adianta você cuidar hoje, amanhã você não cuida, depois você cuida, depois você não cuida, passa uma semana sem cuidar, e depois você cuida de novo. Gente, isso não resolve o problema. O que resolve é você ter uma rotina de cuidados. E essa rotina é interessante você começar a ter antes de você ter problemas com a pele, porque a prevenção é sempre o melhor remédio. Não espera ficar com um problema para você querer tratar. Você já pode prevenir para você não ter aquele problema. Então, para isso serve a rotina de cuidados com a pele. Se você não tem a menor ideia de como fazer uma rotina de cuidados com a pele, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz uma rotina completa. Eu gravei o que eu fiz de manhã, de tarde, de noite, mostrei tudo para vocês. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Vai lá dar uma olhada. Eu mostrei produtos. Então, você vai saber o que fazer e quais produtos usar, porque eu deixei tudo lá. Beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, cuidados, que eu vou saber que você assistiu até o final e me dê uma moral. Achou que eu ia esquecer, né? De falar quantos anos eu tenho? Já deixou aqui nos comentários? Vou descer aqui para dar uma olhada, hein? Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 35 anos. Tem uma galera que, às vezes, acha que eu tenho até que mostrar a identidade para as pessoas acreditarem. Mas, enfim, essa é a minha idade. Eu tenho 35 anos. Vou pegar a minha identidade e vou botar aqui do lado para vocês verem. É isso, gente. Eu já uso vitamina C no rosto desde os meus 17 anos, 17, 18. Eu já usava vitamina C, sempre lavei o rosto com um sabonete próprio. Então, é o que eu digo, a prevenção é sempre o melhor remédio, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!